MÚSICA Olá galera, que é o Fabinho e estamos iniciando o segundo episódio dessa série Fazendeiros de Sucesso aqui no Farm Simulator 2017 Que beleza rapaziada E a galera tá frenética aqui então O Renan tá aqui com a plantadeira dele O Renan tá plantando muita soja Fala aí Renan, beleza mano? E aí a gente tá aqui só na plantação do sol Estamos finalizando aquele meio terreno lá Lembra o que ela era? Que a gente começou, Fabinho? É, o que aconteceu aqui Renan? Nós pegamos, nós juntamos campo Na verdade aqui era só um campo Aí o que acontece? A gente pegou e juntou e ficou um campo gigantesco Só que vai dar muito serviço E quem que tá animado? O Paulinho, fala Paulinho Quem tá plantando aí seu granola? Vai mano, eu tô aqui por enquanto Não queria falar nada não Mas tá faltando mais uma plantadeira Pra ajudar aí mano Essa daqui tá muito pequena Não, faz o seguinte então Eu vou lá buscar mais uma plantadeira Renan Só que eu vou precisar de um trator Eu vou roubar esse fente aqui ó Pega esse aqui ó Deixa eu furtar Pega um aí, rouba um aí Sai pra lá Eita, tem que soltar Eu soltei aí já Eu vou fazer o seguinte Eu primeiro tenho que achar Onde tá a loja né Que eu tô mais perdido Que um cego de tiroteio filhão Vamos embora Renan, vamos lá Eu vou tendo agora lá na loja E a loja fica Fica pra cima Fica pra cima a loja né Renan Tô perdido velho Fica, acho que fica Eu não sei também Vai muito tempo que eu não jogo nesse mapa Ó Fabinho, chega aqui ó Vou lá buscar o que eu não sei pra mim Ah, agora eu vi Achei, achei Tá Ô Fabinho, esses grãos que tá aqui Pode vender? Pode vender A gente precisa vender Porque o nosso dinheiro já tá acabando Ô Renan Só quero aproveitar a Gameplay Pra deixar um aviso Pra rapaziada A gente iniciou essa série agora aqui Essa semana E Renan Eu tô fazendo agora uma coisa Que a galera tá pedindo Tipo, desde lá do começo do canal mano Você não sabe o que que é Duvido de você acertar Ah, eu acho que eu sei Será que você sabe? Eu sei, 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 sei sim Então anuncia pra galera Renan Que que ainda vai tá lançando Na verdade já lançou né cara É, a sua né A minha, a minha Mas falei pra rapaziada Que tá saindo Renan Tem novidades novas aí mano A camiseta do Crash Gamer Tá à venda aí E a minha em breve Será fabricada aí também Aê Renan Que beleza galera É isso mesmo que o Renan falou A partir de hoje galera Inicia as vendas Das camisetas do canal Cozy Gamer A gente fechou a parceria Com a loja Cota 40 O link vai tá aqui na descrição Pra quem tá querendo Comprar as camisetas do canal Mas ó Os 15 primeiros Que tá comprando a camiseta Renan Vão tá ganhando Um copo Com a logo do canal De brinde mano Nossa Ô louco Aí compensa hein Dá pra comprar no boleto Dá pra comprar no cartão E galera Semana que vem Vamos ter também Bonés do canal Isso mesmo galera O link vai tá na descrição aí Renan vamos pra gameplay agora Cara Eu cheguei aqui na loja Onde é que vende aqui os grãos Fabinho É na carga biogás Depende velho A Carol hoje tá sendo a inspetora de serviços A inspetora Só que a gente tá com um problema velho Nós estamos com 17.590 euros O que que eu vou comprar com isso velho Eu vou ter que pegar aquela Pequenininha mesmo A corte dele Eu não sei onde vende A 8.200 De 8.200 euros É essa mesmo Vou pegar ela Ela não precisa Eu vou começar a plantar Eu vou começar a plantar o outro campo Que já hein Que a gente Beleza Pois ó Ô mas tá de boa As plantadeiras aqui A gente vai utilizar só por enquanto Não vamos utilizar muito ela não Porque logo a gente vai trocar Aham Tem que trocar Só no começo Só no começo Deixa eu pegar aqui a plantadeira Mas ô galera É o seguinte É sobre a questão da minha camiseta Vai ser fabricada ainda galera Mas em breve A gente vai plantar a marca aí Vamos vamos Só vai em breve hein Cota40.com.br Link na descrição galera Ô site 100% confiável Beleza galera Parcerão aqui do canal Eu vou descer agora Pela rampa Renan Que eu sou um menino bem motorista Aqui ó Ah o Fabinho é motorista Dele de quando? Oxe Comprei a carteira Comprei Olha ó Eita quase deu pra ler o cara aqui Poxa eu acho que eu errei na manobra aqui Ó lá na sede tem lugar pra encher a plantadeira? Acho que tem 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 Opa 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 Isso que é um mapa bonito né cara Não precisa comprar os pares Você sabe onde é que vende? Ó Tem Deixa eu ver onde é que tá pagando Mais aqui Vou fazer um racha aqui Renan É isso Não beleza aí É lá no moinho Ô Renan Tô postando um racha Com o carro vermelho Cara Eu esqueci de ligar a plantadeira Galera Tá uma anta de capacete Meu irmão Aonde eu Aonde eu Polinho Lá embaixo Lá no moinho Ô Tanto faz Você pode apertar o ESC Aí o que acontece Você vai conseguir ter Todas as vendas no mapa Você vai achar Lá no lugar dos grãos Lá né Renan Aham Exato E onde é que é isso aqui a plantadeira? Eu tô perdido aqui Cara Não precisa ir pra cá É naquele galpão de madeira ali Fabinho Aí Segue reto aí Achei 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 Vamos encher Mas a plantadeira é bem limitada galera É muito pequena mano Demora muito pra plantar É pequena Fabinho Vou partilizar os campos aqui já tá Vai lá Vai lá Eu vou ajudar o Renan a plantar Achei Ô galera É assim Como que tá no começo da série A gente tá bem sem dinheiro Então tipo A gente pegou essa plantadeira Só pra quebrar um galho Só que Conforme agora a gente vai ganhar com a colheita O pulverizador a gente já tem Então um dos primeiros investimentos Aqui da fazenda Vai ser comprar uma plantadeira maior Porque Os campos já foram juntados Que era o que a gente pretendia fazer antes Então sei lá Agora o próximo investimento Vai estar sendo com sua A gente pode vender Essas duas aí Comprar aquela De plantio direto lá Rápido A 616 Ô Fabinho Oi Vou dar uma bronca no Paulinho Por quê? Porque ele tá com o trator Andando sem precisão Aqui gastando diesel Eu tô fertilizando o campo Tá fertilizando né Ô Renan O lado de cima aqui Você não plantou não? Plantei Pera aí Mas onde que não tá plantado ainda? Que o Paulinho fertilizou E agora não dá pra enxergar É ali Ali tá aquela Na onde eu não tô plantando É por isso que não O cara não é terminar de plantar Mano Se você fertilizar Antes da gente plantar A gente não consegue ver depois É vai ser complicado Aqui Fabinho Ó onde dá pra plantar Chega aí ó Aqui ó Pera aí pô Eu tô perdido Onde que dá pra plantar Tem esse quadrado aqui ó Aqui Fabinho Aqui começa aqui ó Entendeu? Tem esse quadrado aqui ó Entendi Entendi Dá pra você saber Pela textura do solo É mais ou menos Depende Ô do lado de lá Tá tudo plantado Fabinho Só esse lado aqui que não Aonde que já tá tudo plantado? Lá do lado lá Lá da frente lá Onde eu comecei lá Tá tudo? No campo 36 É só esse daqui que não É só esse daqui que não É só a gente também Que eu tô plantando aqui ó Vambora então Ô mãe parece que tem uma falha Aqui no meio Não parece? É não foi onde foi juntado Cadê a fiscalizadora aí ó Vê Você tá plantado isso daqui véi? Onde que tá Não É que contrataram funcionário E o funcionário que utilizou Não ligado Não tem que plantar ali Renan Ô tá Tá plantado Tá plantado Acabei de ver É porque ativaram o funcionário Ele começou a pulverizar Tá ligado Ah não mas aqui ó A textura é bem diferente Onde tá plantado Onde não tá Tem bastante diferença Pode ver Ô Robinho Só pra te avisar A cobertura da tua plantadeira Tá aberta Não faz mal não Hoje não tá chovendo Pensou Não mas vai juntar poeira aí Vai acabar com a plantadeira nova Não já fechei Já fechei Nem sei que plantadeira Que é essa cara Aí depois fica dando pau aí Caverneland É o nome dela Olha lá É o capitão Caverneland Quem lembra Você lembra Fabinho Eu lembro Hashtag capitão caverna Geral comentando aí Você tá doido Mas naquela época Era boa demais Ô caceta Esqueci de ligar a plantadeira Eita Eita Aí foi O Fabinho tá que nem eu Tá dando pra ficar A plantadeira desligada Tão rápido Que ele quer terminar o serviço É pra sair logo do serviço Né É Que nós nos meninos Trabalhador Olha aí ó Ondeira de ontem Trabalhando aqui ó Nem que nem o moço Eu tive Ô velho É sério Eu tô perdido Nesses terrenos aqui Nossa velha Aí você tá no meio Do terreno Esse lado aqui Não foi Ô Paulinho Não posso ser fertilizante Mais não Você vai fazer Eu só perdia aqui Eu também tô tudo Perdido Agora no meu lado direito Eu acho que não tá plantado Não 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 tá mano Tá sim Lá do direito Não mano Não Mano eu não plantei lá Ah então não foi plantado Se você não plantou Porque eu não plantei Eu plantei lá Eu plantei lá Rapaz O Paulinho passou Fertilizante E ferrou com nós Não Ferrou com o que Eu passei Eu passei Fertilizante Agora pouco Ô é só Desapertar S Que vai mostrar Cuidado O mapa Mostra tudo Aí eu tô plantando Aqui onde não foi plantado Que eu me lembro Aham Pelo menos aqui Pois é cara Aí ó Vamos que vamos Lembrando pra galera Que quem não conferiu O primeiro episódio da série Você tem que assistir velho Porque tá muito legal A gente chegou aqui na fazenda Antes que vocês perguntem Sim Isso aqui é o mapa do Farm 2013 Que eu vi que a galera ficou em dúvida Oxe Os caras tão no Farm 13 Não galera Esse daqui é o Farm 2017 É o Farm 19 É Oxe As ideias não Ou 17 O cara já tá no futuro Mano Oxe Oxe Por que barbeiro Eu não fiz nada É o Farm 17 Com o mapa do 13 Esse mapa tá disponível Pra Playstation 4 Xbox PC É isso mesmo Que eu entendeu O Fabinho Falou Playstation 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 4 Que ma Aqui Não Não você não viu nada Não Aí ó Fabinho A fiscalizadora Tá falando O artista Que eu tô Navajando aqui A Carol É Carol O que a Carol fez O que a Carol fez O Renan é meio louco O que que tá virando aqui Eu não tô fazendo mais nada Me perdi O Paulinho que tá fertilizando aí Esse granola A sua esquerda não está plantada A sua esquerda não está plantada A sua esquerda não está plantada A galera tem que comentar Olha essa fita que você tem Vai ser plantada Eu vou apertar ESC Calma Ó Renan Vamos apertar ESC Que a gente vai ver Calma Olha aqui ó Olha aqui onde eu tô Aqui não foi plantada Essa fita aqui não foi plantada Falta Falta ali no meio ainda Renan Aqui ó Fabinho ó Olha eu tô aqui não foi plantada Deixa eu terminar de plantar Aqui não me atrapalha E se eu ficar nervoso Eu vou pegar Falta essa lista Só Renan Fica falando naquele lugar Renan Fica só salto aqui ó Eu tô nervoso Tô nervoso Não me deixou nervoso não Não se esqueça A família conhece Ele sabe como é que eu fico Quando eu fico nervoso Renan Fica bala Tem que cuidar Sargento Pimenta fica louco FTPP então Não FTPP não Vamos então errar a manobra aqui Olha isso Esse dia já errava isso Nem vem Não Tá fazendo não errar mesmo Oh O que vocês acham A gente compra primeiro Uma plantadeira Ou o que fica maior aí Eu não sei Uma plantadeira A plantadeira tem duas Na verdade É tem duas plantadeiras A gente já tem fertilizante A gente já jantou os campos E a máquina É colheita Então a colheitadeira tem uma né Isso aqui a gente Antes a gente queria comprar outra Primeiro a gente tem que terminar essa colheita E alguém tem que pegar E vender tudo que a gente tem estocado Até Só quem pegar Tô vendendo aqui já E pagar um pouquinho no banco já né Aham Tem que pagar o banco também É Tem que pagar o banco também Eu tô com certeza Tanto que eu tô vendo Eu tô sem plástico Só que eu Sem plástico Ô Paulinho Calma aí doido Que é a plantadeira da Fórmula 1 É doido velho Olha aí A gente fica batendo Na vaia Paulinho na vaia Pelo amor de Deus Na vaia Na vaia Aí ó Pronto Renan Paulinho Você tá comprando carteira Não tá velho Renan Sabe o que a gente vai fazer amanhã Amanhã nós vamos lavar esse extrator Tá tudo suja Tá precisando Terminamos a plantadeira aqui A plantação Agora né Terminamos a plantadeira Eu virei agora o Tá Terminou a plantadeira O plantio pô Finalizamos o plantio Cuidado aí Renan Guardar lá ó Ó nós vamos ter que adiantar o tempo Lavar as máquinas E iniciar a colheita hein Você vai encher a plantadeira Renan? Não Vou guardar aqui Mas você é barbeiro Você quer levar o galpão junto? Eu vou encher o Spylamador de calcário Pra próxima Ninguém é de fumada Ninguém é de fumada Renan Renan Polição de parar Aí você vai ver Olha 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 Tem carteira aí ó É nervosismo Nervosismo Tô ligado que é nervosismo Bom galera é o seguinte Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Amanhã a gente vai tá de volta Vou tá então comprando aí as nossas lavadoras Quem gostou E se vocês querem né Que essa série continua Não esquece do like galera Vamos tá deixando muito like no vídeo Valeu se inscrever no canal Caso for novo Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Valeu Renan Carol rapaziada Paulinho Todo mundo aí Valeu Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui Falou rapaziada